Finalmente estamos de volta com as nossas análises de Good Girls, eu estava morrendo de saudade. E lembra quando eu dei previsões de onde poderiam estar as cenas do trailer? Pois é, parece que eles enfiaram tudo que eles tinham ali gravado direto no trailer, assim. E eu confesso que eu fiquei tonta de informação, galera. Mas como sempre, vamos por partes porque tem muita coisa pra ser falada nessa estreia da quarta temporada. Se quer de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. O Clube dos Paraquedistas Profissionais tá aí pra vocês conhecerem aqui embaixo. E já tem pessoinhas lindas e maravilhosas que apoiam esse projeto. Então se quiser conhecer o projeto, é só clicar no botão Seja Membro, que lá tem tudo especificadinho. Então, rapaziada, primeiramente eu queria agradecer quem assistiu a estreia comigo lá no Discord. Eu ri horrores com os comentários e os surtos coletivos, quando aparecia a Priu, principalmente. Então se quiser participar também, o meu Discord tá acessível pra todo mundo. E tem uma aba específica de Good Girls que vocês podem acessar e conhecer a galera lá, trocar ideia e tudo mais. Todo domingo a gente vai ter uma sessãozinha do episódio. Mas infelizmente é sem legenda porque a gente já assiste direto na NBC. Então se gostar da ideia, o link vai estar na descrição do vídeo. A gente já começou o episódio com resumindo o que aconteceu com a Lucy, de todos os momentos importantes que rolou. E da arma que a Betty pegou e colocou a digital dela lá. Por isso que nesse episódio, ela tá surtada. A menina foi vista por último com ela, tem uma digital na arma que é dela e a polícia achou o corpo. Então sim, é uma circunstância propícia pra um ataque de pânico. Na parte da Anne, o resumo foi que ela descobriu que o Josh vai casar, basicamente. A gente já chega lá porque antes tem uma cena muito engraçada. A mulher tá lá, vivendo a vida dela, chamando o doguinho, sabe? Enquanto toca a Pressure versão acústica e a gente vê o popô do cachorro na tela. E eu já não tava entendendo mais nada, gente. Porque eu não tava sabendo nem quem era aquela mulher. Mas no fim das contas, a gente entende que na real, ele tava levando um presentinho pra ela, né? Aquela coisa básica. Um pé de cadáver. Mais especificamente da Lucy, né? Olha, gente, eu fico pensando na atriz, sabe? Uma sacanagem do caramba isso. Tipo, ô, Shalini, se liga. Tu tá contratada, tá? A gente gostou muito de ti, mas tu vai fazer uma par de aparições aqui e morrer, beleza? Fechamos o contrato? É nóis, tranquilo. Eu acho um vacilo, eu não vou mentir. Tá, e tá. Passado esse início, a gente vai pra sala de aula do filho da Ruby. Que tá lá brincando com uma geleca que imita Pedro. Ela e o Stan são chamados pra conversar com a professora e ela diz que ele tá fazendo o diabo na terra. Com isso, se escondendo e fazendo a escola inteira procurar por ele. E enquanto eles conversam, o Stan tá com aquele negócio de Pedro, né? Não tem como levar a sério. Mas o menino tá que tá e basicamente esse é o drama deles agora. Descobrir o que tá rolando com ele, se é normal isso. Porque ele tá desenhando testículos nas coisas também. E o que a professora tá sugerindo, no fim das contas, é que ele tem uma desordem, ou pode ter. E quando eu assisti a primeira vez, eu não tinha entendido porque ela fala a sigla e fala muito rápido. Mas aqui pra nós é o TDAH, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela falou um monte de groselha pra ele sobre ter que tirar o garoto da escola, sobre ele tá atrapalhando as outras 20 crianças que queriam aprender. E pediu pra que ele fosse testado. Pelo menos isso. Eu acho válido falar sobre o TDAH na infância. Mas aparentemente o roteiro não concorda comigo, resolveu ir pra outro lado. A Ruby acaba pesquisando mais sobre e realmente fazendo um teste online pra ter um panorama geral. E o Stan disse que eles não precisam disso, que nenhum teste pode dizer como ele tá indo como pai. Ele mais adiante fala que foi até a escola falar mal da professora e resolveu essa situação toda. E a Ruby viu todos os trabalhos da criança, mostra pro Stan e ele tá desenhando pintos em todo lugar. É isso que a criança tá fazendo. E aí aglutinando todas essas informações, o Stan vai no especialista e conclui que é uma situação ruim sim, porque o garoto precisa de uma escola especial, no fim das contas. Só que ao invés de ter TDAH, ele é super dotado. Ou seja, ao invés do segundo ano, ele deveria estar no oitavo. No arco da Anne, a parte de mala sem alça passou da Sarah pro Ben. Porque ele tá de aniversário e não quer fazer nada do que a Anne sugere, já que aniversários são chatos, segundo ele. E aquela coisa toda. Depois da transição, ele tá muito mais brother do pai do que da mãe. E ela tá praticamente excluída da vida atual dele. Tanto que ela vai reclamar pro Josh na terapia que ele não tem amigos. E ele pergunta se ela já conversou com ele sobre isso. Ela não sabe quem são os amigos dele, não sabe que ele deu uma festa gigante na casa do Greg pra 100 pessoas, e bateu polícia e os diabos lá, e não sabe também que ele tá jogando lacrosse. Então o Ben tá vivendo toda uma vida de rico, e toda uma vida que ela não conhece, deixando ela super mal. Depois de ter toda essa conversa com o Greg mais adiante no episódio. Eles são fofos juntos, mas eu quero ver mais a Nancy também. Então eu espero que nessa quarta temporada, eles abram esse espaço pra Nancy entrar, e eles poderem desenvolver essa amizade das duas. Alguma coisa no sentido da Nancy perdoar ela de verdade? Depois daquela cena do parto e tal, eu queria ver mais elas duas. Parece que tá faltando uma conclusão disso. Mas no Josh ainda, ela fala sobre não ter essa abertura com o Ben, porque ela só fala dela. Só que a Anna, ela arranja espaço na sessão pra esvalar com a cara dele. Ela pergunta também sobre a data do casamento, lista de convidados, etc. Como é que tava essa situação toda. E ele ainda não planejou nada. E aí ela pergunta na caruda mesmo. E ele pergunta também se ela quer ir, e ela responde que não. Fica um climão ali entre eles, e ele pergunta se ela quer tratar de mais alguma questão. E ela só fica olhando pra ele como quem diz, sim! Do tipo, eu quero te agarrar, essa é a minha questão, tá me entendendo? Mas né, já corta do rio direto daí. Só um adendo que eu acho importante pontuar, é que sem a barba ele ficou com uma carinha de nenê, gente. Vocês não acharam? Ele já tinha uns olhinhos queridos, assim, mas parece que sem a barba acentuou ainda mais essa característica nele. Eu achei estranho no início, mas acho que dá pra acostumar. E eu chuto aqui que ao longo dessa temporada, ele vai desistir desse casamento. Porque a tensão que existe entre eles ali também é enorme. E ele pode desistir não só porque quer pegar a Anne, mas porque ele tá enganando a noiva e ele próprio, com sentimentos que não tão mais ali tão fortes. Me lembra um pouco a situação da Betty, só que com 10 anos a menos, eles tão há 10 anos juntos. Mas com relação ao Ben, ele ainda tá esquivo com a Anne, e a Anne não tenta insistir nem nada. Ela só deseja feliz aniversário pra ele, e vai encontrar com o grandão barbudo. Nesse momento eu fiquei, what the fuck tá acontecendo aqui, gente? Ela pergunta pra ele se ele tem filhos, e ele diz que ele tem uma garotinha em Cincinnati. Depois ela diz pra ele que ela precisa de um favor. E eu juro pra vocês, gente, eu vi essa cena 12 vezes pra entender. Mas isso deriva do fato de que essa cena não tem razão de existir nenhuma aqui, depois que ela tava com o Ben. Ela literalmente brotou aqui no meio. Ela falou sobre a Betty, sobre ser uma boa mãe também, e aí ela fala sobre a digital na arma. Eu continuei não entendendo o que ele respondeu, mas essa cena no geral ficou toda perdida aqui. Tão perdida que depois a Betty vai encontrar com o Rio pra ameaçar ele com a digital que ela tem dele, depois de pedir a arma no dia anterior. Ou seja, esse episódio tá todo girando em torno da arma. Só que assim, quem pensou essa montagem tava muito de sacanagem, gente. Não é possível. Mas já que a gente tá falando deles, na parte do Rio com a Betty, ele tá naquele joguinho com ela do tipo, ah, que dia que é hoje? Ontem? Que dia que foi? Amanhã? Que dia vai ser? Pra ela responder e ele falar. E aí ele, não satisfeito em ouvir que eles estavam quase abrindo, aproveitou pra dizer isso. Eu morri de rir dessa cena, gente. Porque ele tá certo. E essa cena é importante porque ele toca no papel. E ela fala pra ele não fazer isso, fala que elas tão se matando pra conseguir fazer as coisas. E esse papel vai ser útil pra ela lá na frente do episódio, em que a gente vai desenrolar tudo. Mas a gente já chega lá. Ela diz que não pode sair vendendo banheiras de hidromassagem à la louca, e que a cidade tem regras quanto a isso. E eis que a gente tem aquela cena do trailer. Isso acabou me lembrando do diálogo que eles tiveram quando ela deu o tiro nele. E esse não é o seu problema. Eu tenho certeza absoluta que foi nisso que ele pensou quando ela falou isso. Antes da Beth dar o piripaque do Chaves, ela tá discutindo com as mães sobre o carnaval da escola, e o tema é exatamente o nome do episódio. One Night in Bangkok. O que eu sinceramente acho um tema esquisitíssimo pra um carnaval infantil. Porque é uma ginástica mental absurda pra fazer isso e se conectar com a Lucy, de alguma forma. Matar, né? Prossigamos. Tanto que corta pra cena dela e do Hill de novo, em que ele fala sobre o incidente, e sobre ela se manter motivada por conta disso, em linhas gerais. E por ele ter a digital dela na arma. Resumo da ópera, né? Por isso que essa digital que ela tem dele agora é importante. Mas isso não impede ela de ter o piripaque de qualquer forma, quando ela é confrontada com a notícia de terem achado o corpo da Lucy, porque ela fica sem conseguir enxergar. A médica fala pra ela maneirar com o café, a bebida e fazer uma academia. E que tinha que cortar o estresse pela raiz se não quisesse ter mais esse tipo de problema. E aí o que mais aflige ela na real é que tendo o corpo da Lucy e a bala agora, se a polícia mete as mãos na arma com a digital dela, acabou. É xilindrói benção, entendeu? Ela diz que não vai abrir mão da bebida, e elas conversam ali que o matador de aluguel tá fazendo um trabalho na América do Sul, e que por isso não matou o Hill ainda. Mesmo ela tendo pagado uma grana alta pra ele. A Betty vai até o Dean e fala que eles precisam abrir a loja logo, já que tão ficando sem grana. A grana que vale, né? A grana lavada. E aí entram aquelas cenas que vão da Betty malhando na praça e tentando vender banheiras pras moças na aula mesmo, e o Dean comandando a reforma. Eu amei a música e eu amei como eles dispuseram as duas cenas. Mas ela é muito longa, o que me faz questionar que eles não estavam nem aí mesmo. Faz o tempo que eu achar necessário pra encher linguiça. A montagem toda desse episódio eu achei mega esquisita. Pareceu muitas vezes sem ritmo e me deixou desconfortável em alguns momentos. Mas se a gente olhar pra leveza, em comparação aos outros da terceira episódio, ele tá mais leve sim. Eles abrem e a fiscal vai lá, toda sorridente e tal. E ela, por incrível que pareça, é o alívio cômico do episódio. Tá lá, saltitante, e a Betty super confiante. Mas ela vai de maneira ninja no banheiro e começa a colocar várias plaquinhas de interdição. Ela é muito debochada, eles vão precisar de meses pra arrumar tudo ali que ela apontou. Enquanto ela tá se exercitando na praça e a detetive cada vez mais perto, eles decidem, nesse meio tempo, subornar a moça da inspeção. Então, a privada do trailer era de suborno mesmo. E eu fiquei, mas gente do céu, que desespero é esse? A Phoebe, no fim das contas, fala que ela tá interessada numa jacuzzi dessas aí. E fala com ela sobre isso. Que era o que ela não tinha entendido no trailer também. Nas conversas com o Hill, tudo gira em torno dos negócios e da arma. De ela abrir a loja e dele ter essa arma com ele, e tá falando com a polícia e tudo mais. E a surpresa do Hill de ela não pedir nada com álcool quando vai no bar, que ele é o dono. A conversa que ele tem no cantinho do ombro dela é referente a ela ter pedido a arma e ele falado que ela tinha razão, que ele não tinha que ficar na cola dela mais por causa disso. Só que a polícia tinha, né? Queridão. É, maravilhoso mesmo. E ele meteu a advogada no meio, falando sobre todas as possibilidades dele e dela. E é aí que ela decide chantagear ele no fim do episódio, dando literalmente um checkmate nele. Ele gostou pela cara dele, foi uma boa jogada, mas ele jamais vai admitir isso. As meninas também discutem sobre as possibilidades dela nesse caso, falam sobre o namorado da Lucy, sobre ela ir pra Rússis, caramba. E nesse desespero, ela coloca tudo no papel. Como ela faz pra lavar o dinheiro e todo o processo pra deixar pro Dean. O que eu achei uma burrice sem precedentes. Eu imaginaria a Annie fazendo isso, mas ela... Essa gente não conhece o celular não? Mensagem criptografada que pode ser excluída depois? Tem que ser num papel, gente? Cês juram? Ela fica viajando, em Narnia mesmo, enquanto o Dean fala. Porque viu uma digital na porta do banheiro. E aí ela teve a ideia. Antes ela não tinha um norte. Tá entendendo que esse episódio todo foi comprimido? Eu tenho certeza que eles juntaram uns três episódios em um. Porque tem muita coisa rolando dos três arcos. Todo o rolê da digital na arma foi nesse. Mais o arco da Annie com o Josh, o Ben e o Greg também. Mais a Ruby com o filho superdotado. Mais a Phoebe surtando na delegacia. Ou seja, juntaram tudo. Fizeram um liquidificador ali no episódio. E vai, entendeu? E aí, gente. Essas duas cenas que eu vou falar agora, eu deixei pro final. Porque uma me deixou enojada. E a outra é daquelas que a gente olha e pensa... Eu preciso ter empatia? Sou obrigada? Eu acho que não. Que foram as cenas do Matador profissional e da Phoebe, respectivamente. O Matador chega na casa da Betty metendo louco. E falando que não conseguia fazer o trabalho. Porque tava desconcentrado, coitadinho. Porque veja bem, a Betty tirava ele do sério. E ele não conseguia fazer o trabalho. Pediu pra jantar com elas, caramba. E obviamente, que a coisinha, né? Eu digo e repito, gente. Não é possível que eles tenham achado um Matador nos moldes do Dean. Sabe? É a versão máxima de um bad boy que o Dean poderia pensar em ser na vida. O máximo que ele almejaria, assim. E aí me colocam um ser desses na série. Sério, dona Jenna. Ele comendo aquele troço na frente dela me deu ânsia, gente. E aí eu não sei o que ela vai fazer. Porque ela ficou em estado de choque, que nem a gente olhando o trailer. Óbvio que ela vai sair pra jantar, mas ele vai querer mais coisa, né? Então aí, a partir desse ponto, a gente não sabe. E a Phoebe começou a chorar freneticamente pro novo chefe da investigação. Que não tá atrás da Betty, mas tá atrás do Dean. Esse cara a gente viu no trailer, então pelo menos esse daí eu acertei. Glória, né? Porque o resto tava complicado. Que é aquela coisa que eu já falei. Eles simplesmente enfiaram tudo que eles tinham ali. Socaram no trailer. E vai, entendeu? Só a cena da sinuca no terceiro episódio, então essa daí a gente pode esperar mais umas duas semanas. Infelizmente, pra quem tava aguardando, né? E no teaser do segundo episódio, rapaziada, o nome é Big Kahuna. Que é a lanchonete que a gente vê no Pulp Fiction. E pode ser que tenha a ver alguma coisa nesse sentido. Uma ameaça nova, um assalto, alguma coisa assim. Mas Kahuna também tem outro significado. É o título que se dava no Havaí a um sacerdote, um mestre ou conselheiro experiente. Os nativos havaianos seguem usando esse termo nesse contexto. E eu acho que por conta de toda a ideia da loja, pode ter esse contexto também. Ainda que o termo Big Kahuna seja extremamente desperdiçado, se não tiver a ver com Tarantino de alguma forma. Se formos nessa segunda opção, talvez a gente tenha uma luz sobre quem é o chefe do rio. Ou alguém de hierarquia superior, pro bem ou pro mal. Tipo conhecer mais o chefe da polícia, por exemplo. Eu, sinceramente, ainda não sei o que pensar sobre isso. Aliás, gente, desculpa a sinceridade aqui, mas esse trailer tá muito brega. Sério. O Decision com o alvo do Matador, olha, sinceramente, socorro! Os quadrados aumentando ele, sabe? Tá que eles estão sincronizados ali com o som, né? Tem um barulhinho assim. Assim que aparece o quadrado, aparece o barulho. A gente consegue ouvir, né? Mas é brega! É brega! Foi mal. Eu juro que eu vou tentar ser menos chata quanto a isso. Mas tá complicado, gente. É mais forte que eu. A gente pode esperar, ou não, né? Nunca se sabe. Uma tentativa do Matador, já que ele aparece mirando nele. As meninas comemorando alguma coisa. A Betty indo jantar com o Matador. Os agentes indo peitar a loja deles. E o Hill falando com ela. Ou seja, algo de errado não está certo. Porque se ele tá falando com ela, o Matador fez alguma merda. Ou essa cena é antes. Ou eu tô muito confusa. Pode ser a terceira opção. Ufa! Acho que eu consegui abordar todos os acontecimentos desse episódio. Mas se ficou faltando alguma coisa, me deixa saber nos comentários. Que aí a gente faz um trabalho melhor no segundo. Tem muita coisa rolando. Tem muita coisa remanescente da terceira temporada. E eu tenho pra mim que a quarta temporada ainda nem começou. Propriamente dita, né? Então a gente vai ter bastante coisa pela frente também. Ainda nem se sabe quantos episódios vão ser nessa temporada. Então se gostou do vídeo, comenta aí nos comentários os teus palpites. E o que que tu acha que vai acontecer no segundo episódio? A gente vai ter um segundo vídeo essa semana. E vai ser assim nas reviews de Good Girls. Pra balancear os conteúdos entre Good Girls. E uma outra coisa, né? Então eu conto com o apoio de vocês pra que não seja uma coisa desproporcional. Que a gente esteja equilibrados aí nos conteúdos. Porque eu tenho certeza que se vocês derem uma chance pros outros conteúdos aqui do canal. Vocês vão se surpreender. E o próximo vai no ar na quinta-feira. A review de Good Girls sempre é na terça ou na quarta. Então fiquem de olho aí. E ativem a sinetinha pra não perder. Às vezes tarda porque dá xabu. Né? Eu sou só uma. Até a próxima e tchau.